ternura entrevistas muitos assuntos debates informações para você internauta para você do rádio para você do portal ternura é muito importante você prestar atenção nestas informações eu conversei já em programas anteriores com lucas vieira lucas vieira é um consultor podemos colocar sim mas tem assuntos que ele colocou nos programas que geraram dúvidas por exemplo o proprietário de uma empresa vamos entrar nessa área proprietário de uma empresa ele está muito bem mas ele não sabe o que vai acontecer lá no futuro ele pode ficar doente o proprietário pode né ou não a gente vou assustar as pessoas ele pode perder a vida a família ficar com essa responsabilidade o lucas vai explicar o que que o empresário o que qual a importância para o empresário ter hoje uma um seguro né tá prudente que é a consultoria que o lucas faz explica para gente que você entende mais o assunto lucas bom dia mais uma vez bom dia boa tarde boa noite né porque o mundo inteiro está nos assistindo é isso aí muito bem obrigado mais uma vez né sempre uma honra estar aqui com vocês esse é um trabalho muito importante voltado onde a gente usa o seguro como uma ferramenta de sucessão empresarial por exemplo né hoje a gente pega de cada isso aí foi até estatístico estudado aí os últimos estudos apontam que de cada quatro empresas no Brasil três acabam fechando quando por exemplo existe a morte do sócio né seja o sócio fundador seja o sócio que entrou depois porque as empresas elas não se planejam para essa etapa que inevitavelmente vai chegar para todo mundo foi uma pesquisa realizada isso né lucas isso lá em 2019 inclusive foi um trabalho feito pela price na época e que apontava isso né de que 75% das empresas acabam fechando na sucessão principalmente ali de sociedade limitada porque o que que acontece na prática é se morre um sócio hoje o sócio que fica ou sócios que ficam eles precisam tomar decisões importantes e que e que tem um uma dura responsabilidade financeira né então por exemplo muitas vezes né eu tenho clientes pela uma empresa de usinagem e às vezes a filha daquele sócio que faleceu é uma médica ou é uma juíza de direito ela não tem o menor interesse nem conhecimento técnico para assumir a empresa do dia para a noite e o sócio que fica ele se vê obrigado muitas vezes a comprar a parte daquela daquele herdeiro em pouco tempo quase sempre no contrato social nem se especifica muito isso e aí é onde a empresa começa a se descapitalizar muitas vezes ela tem como única opção fechar as portas né e isso acaba acontecendo na maioria das vezes quando eu entro com essa solução do seguro em forma de 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 proteção mesmo das cotas da empresa eu tô protegendo o caixa da empresa eu tô protegendo o legado daquela empresa que vai continuar existindo vai ter liquidez seja para assumir com com os herdeiros ou seja para o sócio comprar parte dos herdeiros para aquela família que já tá triste por ter perdido ali o o o pai né ou ou a mãe ali que era o fundador daquela empresa ela se vê tranquila de que ela recebe uma liquidez imediata né equivalente a tudo aquilo que o pai construiu né ou a mãe construiu ali quando tava fazendo aquela empresa girar então é uma forma de você proteger tanto a empresa quanto a família para que as coisas continuem prosperando né coloca pra gente uma coisa eu contrato você contrato a lcv consultoria corretora franqueada você me explicou já sim mas eu quero que você explique para o telespectador e para o ouvinte né que está acompanhando assinei um contrato assinamos um compromisso três meses eu quero parar um exemplo eu posso não posso ou eu tenho que dar sequência no meu contrato até o final para mim ter direito a tudo isso como que funciona isso na verdade tem várias modalidades mas mais importante é que o seguro né que a gente trabalha ele não tem nenhuma carência com relação à morte né então assim se Deus me livre ele contratou pagou um mês de seguro aconteceu a causa da morte aquele capital segurado total que foi calculado é liberado ali para a família para a empresa o que acontece é que normalmente essa solução a mais inteligente de ser usada é um seguro vitalício que é um seguro comprado ele vai ter início e término de pagamento então assim não existe nenhuma obviamente uma multa nenhuma taxa administrativa ali que pune a empresa se ela precisar por alguma razão cancelar o projeto mas o ideal é que não aconteça isso e aí é que entra meu papel de realmente fazer algo sob medida algo que caiba no orçamento da empresa algo que a empresa consiga absorver ali de maneira tranquila para que ela siga esse projeto até comprá-lo definitivamente que essa é a diferença dos seguros tradicionais né você está pagando por um tempo determinado até adquirir aquele seguro vitalício ali que também é usado na sucessão empresarial pelo que nós entendemos e o ouvinte está aí acompanhando né é muito claro isso né ninguém se programa né é difícil hoje as pessoas se programarem no próximo programa eu quero conversar um assunto resistência porque que há resistência em contratação não só do seu trabalho mas também de outros seguros ah não eu nunca vou precisar disso né mas aí quando acontece de repente você se assusta e a situação é complicada explica pra gente como que você pode né chegar lá na empresa deste empresário que está nos assistindo agora e que é resistente a tudo isso e convencê-lo a fazer esse trabalho principalmente no interior você deve ter enfrentado esse tipo de situação é o que nós vamos falar na próxima entrevista no próximo programa mais uma vez obrigado pela sua presença sempre uma honra desça o seu telefone o seu contato para as pessoas falarem com você perfeito né deixando mais uma vez aqui o contato meu ddd é 11 997 94 17 40 como eu sempre gosto de falar aqui Ronaldo essa primeira reunião é sempre informativa pode agendar direto comigo podemos fazer essa reunião presencial é uma avaliação né é ou por videoconferência porque é importante que eu entenda o perfil para poder desenvolver o melhor cenário ali para aquela empresa ou para aquela família no próximo ternura entrevista você vai ficar sabendo de tudo isso até lá muito obrigado